O bonde começou numa necessidade minha de eu treinar na sexta-feira de manhãzinha. E aí, 5 horas da manhã, onde que abre o Parque do Ibirapuera, eu estava lá. E aí eu comecei a ver alguns alunos, algumas pessoas que estavam sempre nesse mesmo horário. Comecei a juntar esses outros loucos das 5 horas da manhã e falamos cara, vamos sair um pouco daqui do Parque do Ibirapuera, vamos fazer um percurso diferente. Por isso que nasceu o bonde, que hoje é um percurso que a gente conhece, que tem 18 quilômetros numa volta. O que que acontece de diferente, né? Você pegar essas grandes avenidas, num momento em que a cidade está acordando, é muito louco. A gente pega noite e dia. Então a gente começa a ter uma outra percepção da cidade. É muito maluco essa mudança aí de ares. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL